Caio no perigo Bota no vó, vó em confidencial Quando bate na cama o desejo é forte Ela faz o que malandro precisa ter Se eu bato ela perde o fóssil Com a xareca vai sar na pê Como couて o gîm uppe Caio na picada, não mäm dá Pots codidim com ela, saca, batequilo Ela pede outra dose Sarra na ponta da peça Na ponta da picada, pica na ponta da Glock Sarra na ponta da pesca 機 vai sarra na ponta da pesca Cario na picada que eu me dó Posso codidim com ela, saca, batequilo Ela pede outra dose Sarra na ponta da peça Na ponta da picada, pica na ponta da Glock Sarra na ponta da pesca ハ Tá avisado hoje, tem baile no morro aqueles picos Que elas gostam, vou ficar tipo o patrão De lupa na face, parece obra de arte Quando ela passa jogando onda, nocaute no zimô Enquanto o balão sobe Essa eu vou fazer pras gostosas dançar Enquanto a madrugada cai Na xereca ela nunca para de tomar Enquanto o balão sobe Essa eu vou fazer pras gostosas dançar Enquanto a madrugada cai Na xereca ela nunca para de tomar Fala, vem cá, vem cá, vem cá Caiu na pitola, que eu me dou Pode escondidinho com ela, se acaba o tequila Ela perde outra dose Sarra na ponta da peça, na ponta da pica Na ponta da glock e o sarra que sarra na ponta da peça Saiu na ponta da peça, na ponta da glock e o sarra que sarra na ponta da peça Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau